A viola nos acorda, mas é Deus quem auxilia O juízo faz repente, a boca quem pronuncia E vamos enfeitar a tarde com o milho da cantoria Já conheço a parceria do cantador competente Também faço a minha parte com o melhor da minha mente Quem tá escutando em casa vai ter um show de revê Eu vou tirar verso quente de dentro do pensamento É pra embalar as rimas hoje nas asas do vento E o que for 99 há de ficar 100% Superando algum lamento que de fato nos arrasa Esquecendo um atrapalho que no momento me atrasa Deus inspira a gente e canta e o povo apalde de casa É feita na sua casa, é contoada, sonorosa Com improviso, bem feito, com uma voz melodiosa Porque no calor humano a cantiga é mais gostosa Misturando verso e prosa com a tal dedicação E quem quer vencer na vida de honrar a profissão Fazer juiz a nome e fama em espaço e condição É uma satisfação a gente fazer repente A gente canta por trás e o povo escuta na frente E a nossa felicidade abre e fica permanente A produção do repente é feita sem brincadeira A dupla a gente reúne pra o povo em qualquer ribeira E a internet não deixa que a gente tema fronteira A viola de madeira é a nossa cantoria Tem verso rápido e ronceiro, tem cantiga, quente e fria E o nosso único propósito agradará vai unir Está em casa a freguesia que a de favela é querida Como a pandemia ainda insiste em assombrar a vida Canto pra borrão em casa de dentro dessa guarida Vou cruzar a avenida Vou cruzar a avenida, vou me livrar do porralho Se a voz não farra a paz, se não houver atrapalho Se Jesus auxiliar, tá concluindo o trabalho Se tiver um ponto falho nessa nossa produção Como Deus é nossa fonte maior de inspiração Passo borracha por cima e ninguém dá fé no borrão Vou me esmerar no baião para cantar meus iguais Eu não ir muito na frente nem você ficar atrás Mas cantiga boa é aquela que o povo gosta demais Eu não me julgo o rival e nessa profissão da gente Você conhece o caminho, se eu sou o pé pato na frente Os dois vão chegar juntinhos no sucesso do repé Eu vou cantar o sol quente, você e o terreno asperso Firmarmos os pés do chão, os olhos do universo E o resto fica por conta dos internautas do resto A internet me leva a quem gosta de improviso E como a parceria é boa, não vai ter um prejuízo Desde a fonte de Narciso ao atual de Mororoa De Recife para Tóquio, de Brasília para Lisboa Nos quatro cantos do mundo hoje tem cantiga boa Levanta qualquer pessoa que escuta mais amém Na transmissão que se faz e como o tom que a gente tem Aonde couber um verso vai caber nós dois também Se algum problema tem ou mais nenhum ocorrido Se tem doença espalhada, mas por Deus sou acolhido E o trabalho, de repente, não vai ser interrompido Meu esforço é garantido, seu suor vejo jorrar Mesmo na dificuldade nós não vamos, pois, parar Que a coisa fácil demais perde a graça conquistar Nosso destino é cantar e ver suor lavar a testa Como companheiro que canta para o ouvinte que presta Que um passarinho cantando alegre mais a floresta Já estou acostumado com você As batalhas da vida Tem hora que estou de fato Com a minha fronte erguida E hora que algum problema Não me deixa ver saída Eu vou de cabeça erguida Para apurar a muralha A vida tem seus maneios Desajudei quem trabalha E não é de braços cruzados Que a revivência batalha Nem sempre a gente gacalha Por isso eu me estou notando Vou além dos meus limites Sentindo Deus me ajudando E me amparando de uma queda Nas horas que estou tombando Vou gargalhando Está pesando a de Cristo Peso mais Eu vou levando os costais E não jogo a carga no mato Poeta pra todo fim E um homem pra todo ato E eu faço a viagem até Com a pedra no sapato Faço e cumpro o meu contrato E em qualquer ocasião Mantenho a honestidade Simplicidade e razão Que é pra tu tá mais sabor Que vai temperar meu pão A vida é uma lição E da lição que a gente tira Melhor um ruim de verdade E de quem um bom de mentira Que ruim de verdade eu vejo E por falso não se admira Não me importo com mentira Se alguém quer me atacar Não sei reclamar do fato Quero mesmo é trabalhar Mesmo Deus só dava o peso Que eu consegui carregar E a vida me levar Pra ser certo que sai o genário Não dou uma de puxar O de valente nem otário E se eu marcar um compromisso Sou de chegar no horário Só faço o que é necessário Pra ter razão pra sorrir Se tiver sobrando oferta Se faltar eu vou pedir Deus sabe qual meu destino Onde é que eu vou ganhar Para o povo me ouvir Canto ciência e poema Não gosto de derroteio Eu não monto estratagema E se eu disser que eu vou Não chego só se eu era um problema Não sou de montar esquema Pra ver um irmão caindo Nem eu sou também tão besta Pra viver Pois só pedindo Pra dar um mande humilhado E passar a vida caindo Cristo viu o sangue caindo Pra salvar a humanidade Morreu pelos pecadores Aos trinta e três de idade Quanto mais um pecador Dessa é minha igualdade Existe a fatalidade Como existe a alegria Se tem a hora do choro Onde se tem a agonia De rir e de gargalhar Também vai chegar o dia O choro com alegria Multiplico a resistência Às vezes tenho tropeço Mas minha resiliência É do tamanho da fé E do tanto da paciência Se Deus me dá competência Na luta eu vou insistir Mesmo que esconda um sorriso Pra ver a lágrima cair E a minha fé não se avala Nem eu sou de desistir Eu vejo o sul ao cair Que é pra produção crescer Tem momento de alegria E tem momento pra sofrer Porque filho estou distante E não há quem consiga ser E não há quem consiga ser E não há quem consiga ser Desde pra sempre continua forte na vida da gente Mas existe delinquente Mas existe delinquente Pra provocar falcatrua Para o malandro de rua Que se torna malfeitor Numa prática de terror Numa vida de pecado Nem sempre Deus é lembrado Pelo grande pecado Eu sou capaz de notar Que é sempre dessa maneira Que é sempre dessa maneira Eu sei que o rom dos ateus Pode crescer todo instante E aquele que é gigante Quer pisar nos pigmeus Ninguém fala muito de Deus No baralho ou no limô Mas no momento da dor O seu nome é badalado Nem sempre Deus é lembrado Pelo grande pecador Deus sai na recordação Dos momentos de alegria Por ter outra companhia Por ter uma diversão Só mesmo na precisão O pecador dá valor Só lembra o nosso Senhor Em um hospital parado Nem sempre Deus é lembrado Pelo grande pecador O autor da criação É ele o símbolo da paz Quem não se lembra demais De toda a sua emoção Que antes da salvação O que não era um favor Mas mandou o Salvador Para perdoar o errado Nem sempre Deus é lembrado Pelo grande pecador Quando tem um pão faltando Quando tem um pão faltando Fica tudo diferente Toda hora está presente E Deus tá sempre lembrando Mas quando tem pão sobrando Por dentro do seu setor Esquece nosso Senhor Só por não dar precisado Nem sempre Deus é lembrado Pelo grande pecador O homem de Nazaré Deus mandou aqui pra mundo O seu amor é profundo Da alegria Da alegria e da fé A realidade é ódio Não vence o amor Salvação não é favor E o perdão não é comprado Nem sempre Deus é lembrado Pelo grande pecador Também sei que sou humano E estou sujeito a guerra Porém eu tento ficar Pondo Deus em todo plano Nas horas de desengano E na vitória do Senhor Em tudo eu vejo o valor De Deus sempre há de o meu lado Nem sempre Deus é lembrado Pelo grande pecador Pelo grande pecador Pelo grande pecador Tudo tem renovação E o verso Pois não difere Quem quer dúvida Desfere Vai vir outra geração Como teve a Santa Ivano Que canta nesse setor Vila Nova Pois já sentou Porém único e exemplar É mais fácil Mas secar Do que falta Cantador Poeta escreve em recita Inrependista e de improviso Tem anjo no paraíso No lugar que Deus habita Lá na área Bem saudita Puderá faltar calor No lugar de faltar A flor E faltar As nuvens no ar É mais fácil O mar Secar Do que falta Cantador Pra produzir Pra produzir O repente Sempre uma geração Surge nessa profissão O agradando A nossa gente Tem Felipe Competente Elânio Que tem valor André Que é conhecedor Da cultura Popular E é mais fácil O mar Secar Do que falta Cantador Pienes Eu vi Terninho O cego João Galdino Mas agora Tem Raulino Para cantar Todo dia O carro Da poesia Vai pra Todo interior Lubrifica Esse motor Pra melhor Acelerar É mais fácil O mar Secar Do que falta Cantador Nessa nossa poesia Não tem Canal Tem cara Pois faltando Tem sempre Um jovem Chegando Com a maior Maestria Agradando A freguesia Em todo E qualquer setor Sendo sempre Um vencedor No festival Que entra E é mais fácil Macecar Do que falta Cantador De instrumento No peito Tem cantador De repente Tem velho Adolescente Para cantar Com respeito Cantador De todo jeito Viola De toda cor Porque Deus O criador Não para De fabricar É mais fácil O mar Secado Que falta Cantador Deus Não me abandone Nessa hora Por favor Cuide de mim Me traga paz Devolvo amor Não deixe o ódio Invadir meu coração Deus Eu encontrei Uma ladeira Para subir Sem sua ajuda Eu tenho medo De cair O Senhor Pode segurar Na minha mão Não quero mais Sofrer assim Peço que Deus Cuide de mim Deus Te peço Forças Para poder Continuar Nenhum amigo Apareceu Para me ajudar Então lhe peço Que me mostre Uma saída Deus O meu desgosto Alimentou Meu sofrimento Não tenho paz Para ser feliz Em nenhum momento Eu sou mais um Que se perdeu Caçando a vida Não quero mais Sofrer assim Peço que Deus Deus Cuide de mim Deus A minha vida Deve se reconstruir Ande comigo Pra que eu possa Prosseguir Quem não tem Deus Pra caminhar Não tem ninguém Mas eu Não abro mão Da minha fé Nem vou sozinho Quem sabe Um dia Encontre Deus No meu caminho Pra te dizer Deus Eu resisto Está tudo bem Mas eu Não abro mão Da minha fé Nem vou sozinho Quem sabe Quem sabe Um dia Encontre Deus No meu caminho Pra te dizer Vejo quem Disfarça a nossa amizade Que na verdade Sou pra ela E mais ninguém Eu reconheço Que tem muitas Por aí Que dão de sim Para mim Algum padrão Na condição De comprar Tudo e sobrar Mas só não dá Mas só não dá Pra comprar Meu coração Amar distante Como eu amo É desafio Mas me confio Na mulher Que eu sou dono Não me abandono Nem também Me abandona Sou firme a dona Que é dona Do meu trono Já declarei Nessa canção Que escrevo Que não me atrevo Transformar amor Em drama Mesmo na chama Da saudade Casticante Acho importante Ser fiel A quem me ama Não tem motivo Que acabe O nosso amor Que aonde eu for O meu bem Vai na lembrança Por confiança Tem as juras Que fizemos Assim vivemos De amor E de esperança Ela acredita Eu acredito E confiamos Que ainda vamos Ter um futuro Brilhante Que é importante Fazer jura E não quebrar Saber amar Mesmo quando For distante Saber amar Mesmo quando For distante Saber amar Mesmo quando For distante Diga o cantador Moderno Paulinho é um dos maiores E do rei Um dos melhores Para mim é Deus Pai eterno Para que serve o inverno Para dar mais vida ao sertão Qual o uso da prisão É prontar quem tá errado Isso é quadrão Perguntar Isso é responder Padrão O que lhe dá alegria O que lhe dá alegria Muita saúde e dinheiro Qual o seu melhor companheiro Qual o seu melhor companheiro Acho você hoje em dia O que lhe dá alegria O que lhe dá pressinha A falta de condição Já precisou pedir pão Não peça Seu banho é suave Seu padrão Perguntar Seu padrão Seu padrão O que lhe dá O que lhe dá posto a você Viola boa afinada Se já tem canção gravada Já gravei mais um CD Sua calça é presa em quê A minha é com cinturão E o que coloca da mão É esse pinho afinado Isso é padrão Perguntar Isso é responder padrão Qual o melhor jogador Assume-se atualmente Qual o melhor presidente Pula no interior Aonde cabe o amor Dentro do meu coração Pra que serve o perdão Pra perdoar o pecado Isso é padrão Perguntar Isso é responder padrão Você faz mal ou bem Só faz o bem ou de paz Quem está lá no espaço É Deus que o poder tem Esse seu dom De onde vem Nessa mesma dimensão Quem lhe dá mais proteção Cada amigo do meu lado Isso é padrão Perguntar Isso é responder padrão Também sou um sofredor E a cada hora que passa A saudade me ameaça Dentro e fora do setor Distante do meu amor Tô sofrendo amadurado Toda hora tenho pensado Em rever a minha gata A saudade não me mata Porém me deixa abalar Minha bala é que faz medo Treino da cabeça Eu perdi Eu tenho saudade A terra dos concorros Lá no lageiro Acordar de manhã cedo Pra trabalhar no roçado Comer cuscuz ensopado Com leite quente ou com nada A saudade não me mata Porém me deixa abalar É pra tanto juventude Eu também tô hoje em dia Que a velhice me agonia Acaba a minha saúde Nem me livra da virtude Nem me livra da virtude De viver pois afastado Do mal que tem me chegado Essa dor que é tão encada A saudade não me mata Porém me deixa abalar E nos campinhos de bola Lá da minha friquezinha Da primeira cantoria Minha primeira viola Levar filho pra escola Pra lhe deixar é educado Hoje em dia está formado Mas eu não esqueço a data A saudade não me mata Porém me deixa abalar Tem saudade de irmão Tem a saudade dos pais É essa que me dói mais Dentro do meu coração Viver de recordação Só me deixa amadurado Tristone e acabrunhado Pense numa coisa chata A saudade não me mata Porém me deixa abalar A primeira pré-intendente E o trabalho da lavoura A primeira professora Que ensinava excelente Quanto mais olho pra frente Mais eu enxergo o passado E eu estou mais judiado Do que medo na chibada A saudade não me mata Porém me deixa abalar De um poeta experiente Eu escutei certo dia A saudade e minha agonia Não sai dessa minha mente Lembro primeiro Repente Um verso tão ritmado O baião foi bem tocado E cantiga a primeira data A saudade não me mata Porém me deixa abalar O período do namoro Mamulemo cantoria Ciranda na frigazinha Que eu soltava de desaforo Minha alpargada de couro Meu sapato descolado O meu calção amarrado Por fora sem derreada A saudade não me mata Porém me deixa abalar O meu calção amarrado Tem ai A saudade não me mata Amém. 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 O jeito de mel, a cultura de bordel, inspira, agrega e gatilho. Essa cultura espalhada, que quem é compositor, ou melhor o seu amor, do bachar da camada. Já foi cultura isolada, hoje ela é coletiva, essa cultura atrativa para o público mais fiel. A cultura do bordel, inspira, agrega e gatilho. Não deixa lá de morrer, que isso é cultura nossa, quem puder. A voz engrossa, pra poder lhe defender, pra ver o nome crescer, manter essa arte viva. Que o eleitor se motiva com beleza e no papel, uma cultura de bordel, inspira, agrega e gatilho. Hoje está se difundindo no Nordeste brasileiro, aliás no mundo inteiro eu vejo ela subindo. Porque está se difundindo de forma muito macia, ao plantador de manilho, ao padre e ao bacharel. A cultura do bordel, inspira, agrega e gatilho. Tá ficando natural quando se fala de história, quem tem gente que quer ter glória, mesmo que seja notável. Quantas vezes no jornal, a gente assiste na tela, um repórter que apela pra se promover somente. E a história nunca mete, quem mete é quem contém. O andor é quem decide, não é hora que quer contar, mas que tá isso que é lutar, que é pra ganhar no revine. Que vasto dia tá indo e morreu numa caravela, vou confirmar se a procela matou o homem valente. A história nunca mete, quem mete é quem contra ela. Quem gosta de analisar mesmo a Bíblia sagrada, vê a história mudada depois se for escutar. Por quem vive de pregar e com a gritação a pedra, a verdade não revela, mas engana muito mente. A história nunca mete, quem mete é quem contra ela. É que o andor tem o dom, é que o andor tem o dom, o mestre de Portugal, se for um Alves Cabral, descobrindo o Brasil bom. Ou foi Vicente Pizum, que chegou na terra dela, eu vou colocar na tela se foi Cabral ou Vicente. A história nunca mente, quem mente é quem conta dela Mesmo que seja verdade, a história acontecida No dia a dia da vida muda bem mais da metade Pelas ruas da cidade, na conversa se revela E sempre muda de tela numa boca diferente A história nunca mente, quem mente é quem conta dela Muito amor tem contado Que o Brasil marchou incerto, que desde que foi descoberto Que o índio é tão massacrado Credo foi assassinado, gravatado, manruela Se a história é feia, bela, isso depende da gente A história nunca mente, quem mente é quem conta ela A noite do sol avorece a madrugada A passarada louva a Deus numa canção A cachoeira vem cantando um novo dia Na sinfonia do caboclo do sertão O nevoeiro se desmancha no espaço Mas um pedaço de Brasil fica enfeitado O campanê em Vivaldo Rosa se levanta A alegre canta, alegre canta no caminho do roça O vento assanha pequeninas violetas As borboletas exuaçam pelo ar A lua foge do perfil da minha aldeia O sol clareia e faz a noite retirar O sábio acanta a voz da natureza A redondeza se completa de esplendor A folha treme e o arvário se derrama Olhando a rama perfumada pela flor A casa grande de oitão é varandado A noite o gato vem ao pátio descansar De manhã cedo se levanta e vai embora Porque é hora de beber e de pastar Anja cancela magoando o tabuleiro Quanto o vaqueiro me dizia seu labor O seu aboio deixa um eco no espaço Pelo compasso do chucário tocador Canta a cigarra dos ganchos da ramada Suando a banda doia a alma do sertão O bem geoflou com as flores se mistura A banda jura quando voa faz verão Oh quanto é belo se ouvir de manhã cedo Um passareto num coreto angelical Compondo notas na canção da madrugada Terra adorada, meu sertão não tem igual Compondo notas na canção da madrugada Terra adorada, meu sertão não tem igual Terra adorada, meu sertão não tem igual Música Maravilada, meu sertão não tem igual O teu coração não tem igual A dor da separação, hoje vivo amadurado Por não ter mais a meu lado, quem ganhou meu coração Não me esqueço da feição, não vejo outra mais feta E pra agradar aquela, e fim da meu aperreio Vou me dividir no meio, para dar metade a ela Vou romper todos os medos, vou quebrar a corrente Que parou a multa grande, e acabar todos os segredos Vou apertar os seus dedos, beijar sua face bela Abraçar sua costela, me escorar no seu seio Vou me dividir no meio, pra dar a metade a ela Pra ganhar essa paixão, a negra que eu amo tanto Eu sei dividir meu prato, também a minha emoção Divido a minha paixão, cama só vai em panela A casa no nome dela, já passei sem ter rodeio Vou me dividir no meio, a metade eu dou pra ela Eu já sei que não sou rico, eu sou de gente sofrida Tudo que tenho é a vida, e a vida a ela derrida Vou acabar o fuxico, o que tiver na pare dela Vou dar um tiro no fela, que no escalar a ferreio Vou me dividir no meio, pra dar a metade a ela Pra ganhar o seu carinho, pra gozar desse conforto Pra não viver quase morto, sentei ela no meu ninho Vou lhe chamar pra pertinho, dessa minha casa bela Pra vim dar toda sequela, e acabar meu aperreio Vou me dividir no meio, pra dar a metade a ela Nosso amor não azeda, faz do que eu tiro do lombo Se eu mesmo levar o tombo, me enrego dessa queda Eu tiro a última moeda, do fundo da escacela Pra ver a fortuna dela, e enxergar seu copo cheio Vou me dividir no meio, pra dar a metade a ela O sereno que vem na madrugada, quando o homem não tá mais abstrame Quando ele se torna algum boêmio, vai pensando na sua namorada É sentado na ponta de calçada, entre as mãos violão bem afinado Um cigarro, uma dose de quinada, e vai beber pra matar do seu engosto O sereno da noite, põe o rosto do morango gigante abaixonado Um barrigo é quem sente ao coração, a saudade apertar a toda hora Quando é triste demais, o olho chora, mas não acha pra isso solução Vai de fato entregar-se a uma canção Que ele tem no juízo decorado, com cachaça e um violão de lado Quase morre afogado no desgosto O sereno da noite, põe o rosto do morango gigante abaixonado O sereno que vem da natureza, no cabelo movente da açoite Mais ou menos de dez horas da noite, aproveita as horas da frieza Nesse misto de dor e tristeza, quando é pra cantar, tá aprumado Quando é pra dormir, tá atrasado Quando é pra chorar, tá disposto O sereno da noite, põe o rosto do morango gigante abaixonado É pra dentro da sua namorada, sem ter mais o carinho dessa bela O boêmio também se desmantela, vai bebendo até alta madrugada Se escora na ponta do calçado, fica ali pelo mundo abandonado Se lembrando do peito amargurado, que na vida pra nada possui O sereno da noite, põe o rosto do morango gigante abaixonado O sereno que acaba com o calor Do boêmio que canta em plena rua Sua companheira só tem alguma lua que é pra ser servida e refletor Sua vida que tem bastante dor, mas não tem seu amor para o seu lado Um cigarro na boca, esfagado, uma dose de cano, um tiro gosto O sereno da noite, põe o rosto do morango gigante abaixonado Do caminho da estona e de quando acordar você Do meu primeiro brinquedo e da minha mocidade Dos carinhos do meu pai e da minha mãe me chamando E onde eu vivo viajando no reito da saudade Todo mundo tem saudade em qualquer ocasião E sente no seu coração uma dor lhe maltratando Quem da saudade é cativo, tá chorando toda hora E nunca encontra melhora pros males que vêm passando O meu pai e da minha mãe me chamando O meu pai me chamando pra ir até a pudebra Brinquedos com o meu colega da da minha vizinhança As cantorias que fiz com a prateia da fina No meu cinto, pedra fina, não sai da minha lembrança Tendo tempo de criança, o vigor da juventude O corpo tendo saúde que tem a transformação Os dias vão se passando Uma tristeza invade Quase matando saudade ao pobre do ancião Essa modificação do cinto para esse tarde Tem me causado saudade, tem me deixado doente Tem dia que me aborreço de dizer que me isado De jogar tudo pra lá e de ir pra lá-lá-lá-lá-lá Saudade da minha gente no trabalho do roçado Meu cavalo selado e do doce do alfinim Da família reunida, guardo na recordação Que eu saí do sertão, mas ele não sai de mim Serra que põe a capim, botar pra o gado ração A pila, ponteira e o pião, burrica do pau antigo A burrica não tem mais, nem sequer por minha herança E a burrica da lembrança está rodando comigo Eu ainda estou lembrado dos dias de antigamente Num verão no tempo quente Que castigou a ribeira, papai na frente guiando Os dois bois abedecendo e o carro de boi emendo Na subida da ladeira Já subi muita ladeira, já olhei demais a lua Hoje moro numa rua em casa boi no prédio Mas tô ficando doente, não vou parar o hospital Até porque pra meu mal não tem quem tenha remédio Por causa da pandemia, tudo diferente É, mas quem se abala na fé passa maior agonia Por enquanto uma folia de nós vai ficar ausente Todo povo descontente sem de nada ter proveito São João triste desse jeito vai ser difícil pra gente Parece que é um castigo Parece que é um castigo passar o nosso sem rango Sem dançar com o Gonzaga O nosso sanfoneiro antigo Ninguém visita um amigo, ninguém abraça um parente Tá um sombrio adolescente, não tem quem deve um confeito São João triste desse jeito vai ser difícil pra gente Não tem ninguém festejando em cada noite junina Nem as turmas pela esquina, o forró escutando Não tem fogueira queimando, esquentando o ambiente Nem a quadrilha contente como um passo sem defeito São João triste desse jeito vai ser difícil pra gente Sem forró numa ladada de claro só tem a lua A gente passa na rua mas não é ela enfeitada A guitarra está calada, o bar não vem de água ardente E uma safona do alente não toca em cima do peito São João triste desse jeito vai ser difícil pra gente Por bom, bom, muito obrigado a Deus até o outro dia Por bom, muito obrigado a Deus até o outro dia Por bom, bom, muito obrigado a Deus até o outro dia É fim de programação, o tiro a viola no peito Porém paro satisfeito com a imensa atenção Que ganhamos muito bovão da gente que prestigia Essa nossa cantoria um repente improvisado Por bom, muito obrigado a Deus até o outro dia Por bom, muito obrigado a Deus até o outro dia Na hora da despedida Na hora da despedida juro que eu não esqueço Amigos que eu agradeço por hoje e por toda a vida A sua esposa querida quer a sua companhia Você pela parceria ter cantado por meu lado Por bom, muito obrigado a Deus até o outro dia Por bom, muito obrigado a Deus até o outro dia A você que aceitou a nossa programação Como poeta e irmão que comigo se juntou Quem curtiu e comentou essa nossa cantoria E quem deu uma bandia pra quem quer cantar fiado Por bom, muito obrigado a Deus até o outro dia Por bom, muito obrigado a Deus até o outro dia Sempre pra cantar me morro E aqui em Garuaru De João, Líder e Zuzu Dedicando a todo o povo Espero cantar de novo Cantoria e moradia Com fé na Virgem Maria E em Jesus sacramentário Por bom, muito obrigado a Deus até o outro dia Por bom, muito obrigado a Deus até o outro dia Agradeço a todo mundo Agradeço a todo mundo que ficou ouvindo a gente Numa tarde de repente num talento tão profundo Quem aplaudiu Quem aplaudiu no segundo essa nossa deludia E um verso que Deus envia pra não sair nada errado Por bom, muito obrigado a Deus até o outro dia Por bom, muito obrigado a Deus até o outro dia Deus abençoe você